Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Não, eu não tô fazendo drenagem. Eu tô! Olha a Nani aqui, fala oi, Nani. Gente, tô fazendo drenagem, máscara de ouro, porque hoje é o baile da Vogue. É o baile que eu mais amo aqui no Brasil. Então tem que estar muito bonito! Vocês vão me acompanhar aí, essas 24 horas. Acabei de chegar aqui no Hotel Nick, o baile da Vogue é aqui. Já faz muitos anos que é aqui o baile. Oiê! E aí, tudo bem? Oi, tudo bem? A gente vai tirar uma foto com vocês. Vamos tirar, velho. Foi? De nada! Olha só todo mundo aqui no quarto! Meu Deus, esse quarto é mais bonito que do ano passado! É muito maior, né? Gente, olha, aqui é a minha sala. Deixa eu ver pra lá. Olha! Hum, meu quarto! Como é que vocês vão fazer? Vocês vão ficar aqui ou Rafa? Câmera aqui no meio. Outra assim, microfone. Tá. Não, a gente vai fazer os dois juntos. Daquele que eu te falei. Então você vai montar aqui. Ó, então a Rafa, o André e o Pedro vão ficar aqui. Que a gente vai fazer com esse cenário das camas. Mari, você vai ficar aqui na sala então? Vou. E aqui, Mari, eu vou pedir pra eles. A Ciroc vai fazer um bar pra mim. Aqui. Eu vou ser a única pessoa exclusiva do baile da Vogue. Que tenho um bar na minha suite. Só pra mim e meus convidados. Sorry. Olha só quem está aqui. Essas duas maravilhosas. É a gente mesmo, mãe. É a gente mesmo. Meu Deus, olha o corpo delas. Pelo amor de Deus, eu quero passar. E essa bota? Você viu, não é pra te ver, né amor? Sei que você é da moda, a gente ganha de cima. A gente pode abusar. Pode, né? Vamos sentar aqui? Vamos. Gente, acabei de ser convidado pra ser... Musa do meu primeiro bloco no Rio de Janeiro. Vai ter gatinho lá pra mim. Meu amor, que eu imagino, né? Carnaval, sabe como é que é? Todo mundo lá sem camisa, lá é calor. Tu vai se fazer. Ih, e de cima do trinta pra tu ficar assim, ó. Quanto número? Nove. Ih, madame, Matheus. Vai ser cheio de contato de lá. Alguma vez já fez pipoca no carnaval, desceu e pegou geral? É, não. Mas já pegou um gatinho no carnaval? Lógico, né? Quando eu ia pra bloco, assim, eu não ficava andando o tempo inteiro. Eu parava com os amigos de um lugar fixo do bloco e ficava lá. Aí passava as pessoas, a gente me ligava, lógico. Lama careta. Ah, então você já fez isso. Já. Não deitar no trio e descer, não. Não, de estar lá na pipoca. De estar lá na pipoca, sim. Sem perguntar o nome? Sem perguntar o nome. Sem que falar. Olhou assim, bonito, boom. Carnaval, gente. Carnaval, gente. Carnaval. Eu sempre curti carnaval. Deixa porque... Vem cá, e o que mais você me conta? Tem um gatinho em vista? Tá solteira, solteira? Não, eu tô solteira, mas a gente... Solteira assim, sozinha nunca, né, Matheus? Tem ninguém pra me apresentá-lo hoje. Vamos pro Rick, lá eu te apresento. Não, eu vou, eu estou indo. Você gosta dos mulatinhos, né? Eu gosto de moleque, negro, magrinho. Ih, lá tu vai cifazinho. Caramba! Entendeu? Oxi. Se precisar de uma pessoa burra, o Matheus não serve. Simplesmente andou mais que ego de charreteiro. Simplesmente ele não tava gravando, gente. Tinha vlogado, tudo mostrado. Calma, eu vou explicar pra galera. É que eu achei que tava gravando, não tava. Ah, mas... A gente veio aqui embaixo... A gente veio aqui embaixo... A gente veio aqui embaixo, onde vai ser o baile. São quatro da tarde agora. Pra ver como é que tá a decoração. Olha o Alok ali, Rafa. O Alok gato. Esse ano, o tema é Brasilidade. Olha, gente, a decoração do baile tá maravilhosa, olha. É tudo de Brasil. Bom, é isso aí. Vamos voltar pro quarto, Rafa? Eu só vim aqui dar um look-around. E realmente, a vogue arrasa, né? Tá linda a decoração, tá? Tá muito linda. Olha aqui, meu amor. Meu amor, me pegou! Bateu tão forte com seu amor. Nocaute, ô! E aí, Zé? E aí, meu amor? Você é meu lado errado, né? Ah! Essa menina tá me detonando! Ela falou que eu sou o lado dela. Você é uma puta, né? Sou mesmo, muito obrigada. Não, porque eu tô falando que a gente é o oposto. Entendeu? Isso que eu falei, do lado positivo. Então, não sou seu lado errado. Meu lado errado. Porque tudo que eu falei sim, você falou não. Tudo que você falou não... Não, você é meu lado contrário. Meu lado contrário. Ah, bom. Mas é meu lado errado. Meu lado errado é porque ela é a certa e eu sou errado. Pelo amor de Deus! Vale da Vogue. Ah, 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 testando. Existe mulher mais gata que essa, olha isso. Mas eu não tô pronta ainda, paiinho. Mas, meu amor, você vai ficar bonita assim com esses decotes maravilhosos. Tô bonita, é. Hoje, como é tudo divino e maravilhoso, eu tô meio Gabriela. Mas a minha roupa não tem nada a ver com Gabriela, não. É o quê? A minha roupa não tem nada a ver com Gabriela, não. É só uma vibes mesmo, meio... Libertei. Carnaval tá aí, né, gente? Hoje é o pontapé inicial do Carnaval, né? É. O trabalho da Vogue, ele dá assim, foi dada a largada, né? No Carnaval. Então a gente já começa... A gente já fica numa vibe diferente. Eu acho que Carnaval é meio que serve pra isso, assim. Amor, Carnaval pra mim é desculpa pra beijar um monte. Mas então, serve é pra isso. Eu acho que é esse personagem aí que você tem, que é beijar um monte. Eu acho que todo mundo tem um personagem guardado. Qual é o teu? Que fica escondido o ano inteiro e só sai no Carnaval. Qual é o teu? O seu é pra beijar um monte. O meu é pra sambar. O amor. Sambar na cara das inimigas. Fica suada, tá pingando. O amor. Aqui a mana comendo, ó. Olha, maravilhosa, ó! Ó, as bonitas estão me xingando, porque eu estava gravando o telefone e tocou elas. Marininha, cadê Marina? Cadê Marina? Tem que pôr o quê, Marina? No more da avião, meu amor? Ele por bandeião, né? As básicas. Ele é número um. Não, esse quarto aqui tá de divas, ó. Ju, Henrique, Ana Paula… Com um pequeno pratinho. Mentira! E temos a Manu Gavasso de cabelo azul. Manu, você tá gatíssima. Deixa eu ver, vem aqui. Olha que diva. E essas pernas, Manu? Feito pro jogo? Feito pro jogo, né. A gente tá com isso. Olha a comida da Bruna, gente. Vocês querem ser magra, tem que comer… Você tá comendo só sushi? Fala a verdade. Pra ter uma crescidão. Não, eu pedi aqui, amor. Isso aqui é pura fritura. Ah, fritura? Bruna, para de mentir. Olha quem é rainha do bairro. Esse decote maravilhoso. Tá uma loucura, né? A Marina é rainha do bairro. Gravamos um vídeo especial de carnaval, a caráter. Tá demais, gente. Tá demais. Altas revelações. Altas revelações mesmo! Ai, meu Deus. Só o Matheus, pra arrancar essas coisas de mim. Para, você é linda, maravilhosa. Te amo, gata, diva. Vai, eu vou te acompanhar, ela vai te fazer você subir. Olha o vestido dela, a cauda. Da onde é, Marina? Ah, da Colt. Maravilhoso, olha. Não é? Tô chocado. Que vestido lindo. E esses pássaros na tua cintura? Olha. Maravilhosa. Onde vai passar o carnaval, Marina? Acho que em Goiás. Goiás? Pra fazenda? Fazenda. Vida de casado, né, amores? Ai, vida de casada e de cansada. Tá gravando novela. Então eu vim curtir o carnaval aqui, entendeu? Cadê o marido? O marido tá lá embaixo, no baile. Tá gostando? Tem que correr. O último vlog que eu fiz com você, você tava noiva. A gente fez lá em Milão. Lembra que você tava contando do casamento? Foi. Agora me fala rapidinho do casamento. Tá gostando? Tô amando. Às vezes assusta, Marina? Muito bom pra ter de casado. Não, assim, me assusto positivamente. Eu falo, nossa, que bom, encontrei um cara tão bacana, o meu amor. Você já fez esse jantar pra ele, o almoço? De cozinhar? É. Ainda não. Não deu tempo. Você nunca cozinhou pra um café da manhã, nada? Não, café da manhã sim, mas assim, almoço, almoço. Você sabe? Sei, o básico. O miojão, né? Muito, muito. Vai lá fazer tua foto, gata. Te amo. Também, muito. Olha quem está quase pronta. Você veio de manjar hoje. Não, eu não tô pronta ainda. Maravilhosa. Amada. Nossa, a Isa, já tá linda. E a Guilherme, o Luke Vogue, by Shawn. Tá linda. Ela está linda. Tô de esvaróis aqui. A gata, tá diva. Olha quem que tá ali, maravilhosa. É a Isa, maravilhosa. Eu? Olha que gostosa. Eu tô pronta pra cantar lá embaixo. Tá? Tá trocando. E esse decote, meu amor? É carnaval, né? Tá linda. Olha como é que eu tô, gente, ainda. Eu estou de roupão. Ele tá desse jeito aqui ainda, tá, bebê? É que eu tô lá embaixo mesmo. Ah, tá cozeiro, assim. Hã? Tá cozeiro, assim, já. Tá? Tá que nem Rita Ora. O British Award de roupão. Ah, Isa. Tá animada pro baile? É, eu tô animada. Eu acho que esse é o meu quarto baile. Vai ser a primeira vez que eu canto no baile. She can. Então, eu tô muito feliz. Eu te gostei demais. Olha. Olha, diva maravilhosa, gostosa. Tá animada aqui com a Daísa, ó. Deixa eu ver louco. O Flávio vai combinar com o Daísa ainda. É? É, a gente faz casalzinho. Pá! Ó. Ei, ei. Que roupa é essa maravilhosa? A gente, eu acabei de acordar, eu vim de moto. Pelo amor de Deus. Esse é o motoqueiro? Eu vim, eu vim de chegar, tô de moto. É o molequeiro. Ah, agora eu quero que você faça o seguinte. Vocês estão na minha câmera. Gente, eu gravei um vlog do Rio com esses dois. E na época eu não podia postar, porque os dois já estavam juntos. Posso soltar aquele vídeo? Colocar aqui no meio? A gente em Paris. Pode soltar. Pode soltar. Ué, fui coagida? Oi, gente, tudo bem? Seguidores de Matheus, como vão vocês? Estou aqui prestes a entrar num evento maravilhoso, né? Vem cá, fiquei sabendo que vocês estão grávidos. Você está grávida? Não, não, isso é caô. Isso é mentira. Ela que contou. Não, não, ela está mentira. Não, isso é mentira. Não, ainda não. Eu quis criar um globo.com aqui, mas não consegui, Tatá. A gente tem que primeiro ter maturidade para ter gente. Eu falei assim, fiquei sabendo que vocês estão grávidos. Eu tenho, eu doei, são pernas. Eu preciso de uma carta do meu ponto comente. Gente, o anal está engraçado. Vai ser podado, meu vídeo, pelo amor de Deus. Não é maravilhoso. Que cabinha mais solta. Eu vendi seu apartamento para comprar essa roupa. Tem problema? Comprei outro. Como se não vender outro? Duvido, você não consegue. Juro, juro. Eu vou comprar todos os seus apartamentos. Como se eu estou estocando o dinheiro do Mega Vida? Amor, eu fui na sua casa e peguei. Eu estou saindo com seu marido. E eu estou saindo com seus pais. Perdi. Gente, estou numa dúvida cruel. Estou com o meu roupão aqui nesse rock. Tenho o meu roupão branco. E eu não sei. E eu estou com essa minha coroa que eu mandei fazer. Só que tem um monte de gente falando para eu ir para o baile com o roupão. E a coroa? A coroa que eu gravei. Então, eu não sei se eu vou para ir com isso. porque eu estou também com dois, Thaís, da Chanel, que eu queria usar um dos dois, talvez. Eu não sei se eu vou de roupão ou se eu vou com um desses. Gente, votação. O que vocês acham? Vocês acham que eu vou de roupão ou eu vou com... Chanel. Chanel. Ah, você também, George? É, você pode ir de Chanel, mas de roupão. Não tem a chance de ir de Chanel, não vai de Chanel. Galerinha, como vocês estão vendo, resolvi vir, ó, de Chanel. Ai, mana. Gabriela, que lá do Canela? Ó, resolvi, então, vir de Chanel. Estou com o meu fãzinho da Chanel. Meus colares de Chanel. Não quis ir de roupão. Eu acabei de descobrir que eu tenho claustrofobia. Esse é o elevador, pelo amor de Deus. Esse é o elevador. O teu cabelo também ocupa metade do elevador. Maravilhoso, icônico, divo. Mas eu tenho, você. DIVO! Três segundos de beleza. Ai! Esse gado me derrubou, mano. Como, se ali tem uma parede? Olha aqui, tem esse. Peraí, mantém, mantém esse. Olha esse casal. Eu quero saber o seguinte. Vocês estão curtindo a festinha? Estou amando, está ótimo. Quem vocês estão ainda mais filmando? Nós dois. Quem é mais, ela? Nós dois. Quem é mais bagunceiro? Ele? Quem é mais fogoso na hora agarra? Júlia? Papai, papai, papai. Os dois? Não dá pra responder. Eu amo esse casal. Ele é mais fogosinho. É? É. Ai, Julinha, essa safada. Safada. Por favor, escuta essa. Quando você estava cantando. Olha o vestido da Ludi. Mostra atrás. Olha. Me conta, Ludi. E ele é curtinho, ó, gente. É curtinho. Por causa da bota que eu estava, que eu acabei de tirar. E quando você estava cantando no palco, você estava com medo do quê? Ai, já fiquei de tirar foto, né? De baixo pra cima. Por quê? Por causa do look, eu tive que vir sem calcinha. Vai. Amanhã vai ter foto espalhada e tudo quanto é lugar da Ludi. Só dá. Não tem não, gente. Não tem não, porque eu fiquei contida. Só um brinho. Só um brinho. Não tem não. Aqui, eu não tenho como usar por causa do look. Gente, ela está sem calcinha mesmo. Ah, eu não tenho? Então, eu tenho super.